Pero hoje eu quero o bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é deusão Ai, 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 você que dá muito calor Anexata é o meu vídeo e teu palo é xicor Ai, 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 você que dá muito calor Anexata é o meu vídeo e teu palo é xicor Anexata tá pegando fogo, é deusão É amor